Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Hoje a gente vai provar uma outra propriedade interessante também, aproveitando aquelas definições de paralelograma que a gente viu, para conseguir garantir algumas propriedades de triângulo, que vão ajudar bastante na hora de resolver o problema. Então, agora eu vou considerar aqui um triângulo ABC, e eu tracei a mediana AM e a mediana BN. Elas duas concorrem no ponto G. E o que eu vou provar, ou melhor, o que a gente vai conseguir garantir agora, usando as propriedades do paralelograma, é que o ponto G divide o segmento AM na razão de 2 para 1. Em outras palavras, eu vou conseguir garantir que o comprimento GA é o dobro do comprimento GM, ao mesmo tempo que o comprimento GB é o dobro do segmento GM. Tá bom? Para isso, a gente vai usar o seguinte. Vamos tomar aqui dois pontos, um ponto P, que é o ponto médio de AG. O ponto P é o ponto médio de AG. E o ponto Q, O ponto Q, que é o ponto médio de BG. Tá? Então, P é o ponto médio de AG, e Q é o ponto médio de BG. Ou seja, esse tamanho é igual a esse. Tá? Bom, quando eu ligar esses dois, nota agora o seguinte, que eu estou no triângulo A, GB, ligando os pontos médios dos lados, AG e BG. Quando eu ligo os pontos médios, o que eu provei na aula anterior, foi que esse segmento PQ, se aqui mede Czinho. Esse daqui vai medir Czinho sobre 2, e é paralelo a esse. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá? Só isso. Já tá bom. Tá? É... Agora, os pontos M e N são pontos médios dos lados AC e BC. Se eu ligar os pontos M e N, pela mesma propriedade que eu usei para esse triângulozinho aqui, nesse triângulo, isso aqui também mede C sobre 2. Tá? Porque eu liguei os pontos médios dos lados CA e CB. Então, esse segmento, ele é paralelo a esse. Tá? Portanto, esse ângulo aqui ao termo interno desse mede igual. Tá? E mede metade. Agora, as retas PQ e NM são paralelas. Tá? São paralelas porque esse ângulo e esse são alternos internos e têm a mesma medida. Tá? Então, olha só, os segmentos PQ e NM são paralelos e têm a mesma medida. Portanto, isso daqui é um paralelogramo. Tá? se eu chamar esse tamanho aqui de X como P era ponto médio, esse tamanho também é de X. Tá? Só que agora, PM PM é diagonal de um paralelogramo e G é o ponto de encontro das duas diagonais. Eu sei que num paralelogramo o ponto de encontro das diagonais é também ponto médio delas. Então, se esse tamanho mede X esse daqui também mede X. Tá? E agora eu acabei de mostrar que se GA mede 2X e GM mede X. Ou seja, G GA é igual a duas vezes GM. Tá? Agora, eu posso usar os mesmos argumentos para BN, chamar esse tamanho aqui de Y, aqui de Y, como é diagonal e G é o ponto médio dessa diagonal, aqui também mede Y. E eu concluo aí que GB também é duas vezes GM, do mesmo jeito que eu conclui a outra. Tá bom? Bom, então a gente provou aqui que se eu traçar duas medianas do triângulo ABC, tá? Elas vão concorrer em um ponto que eu chamei de G, tá? E esse ponto G vai dividir o segmento que é essa mediana AM, no caso aqui, tá na razão 2 para 1, tá? E também vai fazer a mesma coisa com o segmento BN, que é a outra mediana, tá? O que a gente não sabe ainda é o que vai acontecer se eu traçar uma terceira mediana, Será que essa terceira mediana também passa por esse ponto G? Eu não tenho como garantir isso, pelo menos não de imediato, tá? Mas usando essa propriedade que a gente acabou de provar aqui, a gente vai conseguir chegar a uma conclusão interessante sobre medianas de modo geral e aí depois a gente faz o estudo para outras sevianas também, mas pelo menos para medianas já vai estar garantido, tá? Bom, eu vou considerar que o fato de eu ter citado aqui nominalmente AM e BN, tá? Não significa muita coisa, na verdade eu poderia ter escolhido outros dois pares de medianas, por exemplo, poderia ter escolhido CP aqui, um ponto P aqui qualquer, tá? E BN ou qualquer, ou de repente AM e CP, poderia ter escolhido qualquer outro par de medianas, tá? Então, eu vou fazer aqui, usar esses dois desenhos aqui e considerar o seguinte, digamos que eu tenha considerado as sevianas AM e BN tá? Elas vão concorrer num ponto G1 e o que eu vi foi que se esse tamanho aqui mede Y, esse daqui mede 2Y, o que eu provei ali, tá? Agora, se eu tivesse considerado outras duas sevianas, eu não sei se esse ponto G2 que eu coloquei aqui, tá? é igual a esse ponto G1 que eu coloquei aqui, tá? Agora aqui eu tenho a mediana CP e a mediana BN certo? É, embora, como eu não sei, eu não posso dizer que esse tamanho aqui é Y, tá? Eu vou chamar isso aqui de Z. Z, tá? Agora, valendo a propriedade que eu mostrei que vale para pares de sevianas de medianas de modo geral, tá? Eu posso garantir que aqui vale 2Z. Ah, esse 2 está aparecendo Z, vou botar um 2Z. Tá bom? Só que o segmento BN continua sendo o mesmo, tá? Então, o segmento BN teria medida, nesse caso aqui, 3Y, E nesse segundo caso teria medida 3Z. Agora, o triplo de dois números só são iguais, se esses números forem iguais, tá? Portanto, Y igual a Z. Tá? Agora, o que que me garante quando eu digo que Y é igual a Z? Esse segmento BG aqui, E esse segmento BG1, aqui nesse caso, e BG2 nesse segundo desenho, tá? Tem o mesmo tamanho, tá? E como BG2 e N, BG1 e N estão alinhados, tá? Eu vou conseguir garantir que G1 coincide com G2. Tá? Em outras palavras, quando eu traçar a terceira, esquece esses valores, a terceira mediana, agora relativa que é o vértice C, ela vai bater no mesmo ponto G que eu tinha usado para resolver o primeiro exercício. tá? E isso vai ser bastante interessante aí para resolver o exercício, porque esse ponto ficou um ponto bem especial, na verdade ele tem um nome, G é chamado de baricentro do triângulo ABC, tá? E ele é o centro de massa desse triângulo. O que que significaria ser centro de massa do triângulo? A ideia seria, imagina que esse triângulo fosse de papelão, tá? Se esse triângulo fosse de papelão, para eu equilibrar esse triângulo, eu teria que, ou eu boto a mão inteira embaixo do papelão, mas eu poderia substituir essa mão inteira por aplicação da força só no baricentro do triângulo, eu conseguiria, em tese, eu conseguiria, se não estivesse ventando, eu conseguiria equilibrar esse triângulo, porque ele, a massa do triângulo, a massa do triângulo fica igualmente distribuída quando eu coloco uma força, aplico uma força bem aqui no baricentro do triângulo, certo? A gente não vai estudar muito, estudar muito essas propriedades físicas do baricentro, porque a gente está mais interessado nas propriedades geométricas, mas, se você tiver curiosidade aí, você pode procurar um pouquinho na internet, vai encontrar coisas legais sobre baricentro, tá bom? Então, é isso aí, até a próxima. Tchau.